Agora aqui estamos falando de uma grande mulher, a qual é uma mulher de má fama. Vem e mostrar-te-ei, disse o anjo a João. A condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Agora, mulher assentada sobre muitas águas parece muito místico, mas está tudo aqui. A Bíblia o explica. Agora, abramos no capítulo 15, de modo que possamos, ou versículo 15, melhor dizendo, do mesmo capítulo, para que você possa ver o que as águas significam. E disse-me, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Portanto, as águas, sobre as quais a mulher estava sentada, por cima, ela tinha o controle das nações, povos, multidões e línguas. Ela controlava isso tudo. Uma mulher. Uma mulher de má fama. Agora, se uma mulher é de má fama, se soubéssemos que uma mulher fosse chamada disso, no natural, a uma mulher, saberíamos que ela foi infiel ou ao seu esposo. É disso que ela seria chamada. Então, ela estaria fingindo viver fiel a um homem e vivendo infiel a ele. Está certo? Bem, então, esta é a igreja que diz que Cristo é seu esposo e sua doutrina é contrária ao seu ensino. Ela é uma prostituta. e ela tem o controle dos povos e multidões e nações. Vem e mostrar-te-ei a condenação dela. Agora, temos o quadro com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o ovinho da sua prostituição. O que é a prostituição? Imundícia. Ser imunda. Ela é uma prostituta. Ela tem imundícia nela e todo o povo rico do mundo, os reis e os grandes homens das nações e as multidões se prostituíram com ela. Tomaram do seu mal. Vocês estão vendo onde isso está chegando? Não estão? Estão vendo? Agora, não sou responsável por escrever isso, mas sou responsável se não ensinarem isso. Estamos falando acerca da igreja agora. Agora, se notarem, enquanto vamos um pouco mais adiante. Ele levou-me em espírito para o deserto e vi uma mulher sentada sobre uma testa de cor escarlate. Permitam-me tomar estes símbolos enquanto prosseguimos. Agora, escarlate é vermelho. Vermelho, por um lado, é uma boa cor. Vermelho, por outro lado, é uma cor de má fama. luz vermelha, cor de perigo, uma cor escarlate. E ela estava ornada de cor escarlate, vermelho, prostituta. E estava sentada sobre uma besta. uma besta na Bíblia significa poder. Se notam muitos ministros, eu os vejo acenando com a cabeça. Correto, porque são professores da Bíblia. Uma besta significa um poder. Muito bem, entendo. Observem. Ele levou-me em espírito a um deserto. E vi uma mulher de igreja assentada sobre uma besta de cor escarlate. Besta de cor escarlate que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha sete cabeças e dez chifres. Sete cabeças. Aqui embaixo diz as sete cabeças que estavam na besta. São sete montes sobre os quais a cidade está assentada. Agora, qual cidade está edificada sobre os sete montes? Roma. Exatamente. Uma cidade assentada sobre os sete montes. Uma igreja, uma mulher, uma prostituta que controlará o mundo com seus poderes. Ora, é tão claro quanto ler o jornal. Estão vendo? Certamente. é tão claro o jornal. Legenda Adriana Zanotto